O ambiente de negócios, o entendimento de ambiente de negócios em Angola não pode ser diferente do entendimento de ambiente de negócios na Singapura, ou no Brasil, ou aqui mesmo na África do Sul. Ambiente de negócios é ambiente de negócios. É estranho que o nosso ambiente de negócios atraia alguns, mas afugenta uns tantos. Mas o ambiente de negócios, sabe, é criado pela transparência. Não é só transparência. Existem outros elementos, claro. A transparência é um elemento fundamental, isso é verdade. É, porque a transparência cria confiança, sabe. Exatamente. A transparência cria confiança, não é. Quando a gente não tem transparência, não cria confiança o investidor. Não temos como. E nós estamos a fugir daqueles que podiam ficar com essas empresas, fazer um trabalho muito sério, para ajudar o nosso país a crescer. E nós estamos a conseguir. O Estado do Anguano prevê privatizar em 2024 as participações que detêm empresas de referência nacional, como a Sona Angola, Indiama e Bodiva. Para este ano, 2023, deverão começar os processos de privatização das ações do Estado, no BFA, em São Itália e TV Campo. O anúncio foi feito pelo Secretário do Estado para as Finanças e Tesouro durante o ato de apresentação pública da nova fase do programa de privatizações, que cumpriam agora o período 2023-2026. A nova fase do programa de privatizações de ativos, recentemente prorrogado mediante decreto presidencial para mais três anos, foi esta quarta-feira oficialmente apresentada ao público. O Secretário do Estado para as Finanças e Tesouro e Coordenador-Geral do PROPRIV, Otonio de Santos, reforçou que empresas de referência nacional, como a Unitel e a TV Cabo, terão os seus processos de alienação concluídos neste ano. No nosso cronograma, as ações e participações que o Estado detém na Ensa, na Unitel, na TV Cabo e no BFA, os processos de privatizações vão arrancar agora, no ano de 2023. Na sua intervenção, o Ministro para a Coordenação Econômica, Manuel Nunes Júnior, salientou que desde a sua implementação em 2019, o programa de privatizações tem estado a cumprir com os objetivos para os quais foi criado, tendo já garantido vários postos de trabalho. Foram criados cerca de 2.763 postos de trabalho diretos, entre 1.233 novos postos de trabalho e a manutenção de 1.530 postos de trabalho que poderiam estar em causa, caso as empresas visadas não tivessem sido reconduzidas para um caminho de recuperação e de eficiência. De 2023 a 2026, o PROPRIV prevê a privatização de mais de 70 empresas, das quais 21 de referência nacional, 15 participações da Sona Angola, 17 unidades industriais pertencentes à Zona Econômica Especial Luanda Bengo e mais 20 outros ativos. Vindo para 15 e nova temporada do PROPRIV. Com grandes empresas de referência nacional, o Estado vai se desfazer parcialmente. Eu tenho tido alguma dificuldade em compreender essas questões das privatizações. Leio muita coisa sobre isso, mas posto tenho dificuldades em compreender. Porquê? Porque, Amilcar, o Estado deve privatizar, como é evidente, porque isto devia para a mão de privados, que efetivamente têm a vocação empresarial. Mas a minha dificuldade tem sido essa, que é, quem é que fica com estas empresas privatizadas? É muito simples. Eu vou lhe dar um exemplo muito simples, e espero não ofender nenhuma sensibilidade, mas verifica agora como é que nós estamos, por exemplo, com a Unitel. O Estado vai privatizar também a Unitel, uma parte da Unitel. Como é que nós estamos com a Unitel? Ou seja, as privatizações devem significar, primeiro, melhorias para as condições, não só daqueles que efetivamente estão ligadas a essas empresas, como os trabalhadores, mas também o Estado tem que sentir uma mais-valia nessas privatizações. Amilcar, são perguntas muito simples. O Ministro da Coordenação Económica assumiu que a primeira fase deu resultados com a criação de postos de trabalho. Pois, deu resultados. Mas nós sabemos como é que nós privatizamos o BCI. Como é que nós privatizamos o BCI? Como é que privatizamos o BCI? Um banco daquele, avaliado em mais de 200 milhões de dólares, nós privatizamos em quantos milhões de dólares? Como é que é possível isto? Como é que nós vamos fazer com a ENSA, com a parte da Unitel, com a parte do BFA, com a parte da TVCAP? Deixa-me dizer, há uma dificuldade aqui. E nós temos de ser muito realistas, porque hoje estamos a fazer uma coisa que é muito importante. Acha que o Estado, o que o Governo não vai privatizar? Vai oferecer? Ah, pois vai oferecer. Vai oferecer? Vai oferecer. A quem? A minha visão é que está-se a oferecer ativos muito importantes do Estado, que poderiam ser vendidos realmente e privatizados a um dinheiro que beneficiasse o Estado. Mas alguém se está certamente a beneficiar com os ativos, com este dinheiro. Eu tenho pena, eu li a forma como nós privatizamos, e eu não vou me referir às outras empresas da Zona Econômica Especial, porque muitas delas, na verdade, depois aqui há este problema, muitas delas estão a ser deixadas ficar num Estado devoluto para serem vendidos a preço de banana. Eu não estou a criticar ninguém, não vou citar o nome de ninguém, mas isto é muito grave para o nosso Estado, porque o Estado está a perder dinheiro. Assim como perdeu dinheiro no passado, o Estado angliano está a perder dinheiro hoje. O caso paradigmático, sobre o qual não há nenhuma dúvida, com avaliações, não só da nossa realidade, mas também de entidades estrangeiras, é o caso BCI. E, pois, vamos ver o caso da ESA, o caso da Sona Angola, de parte da Sona Angola, e o caso da URITEL e BFA. Eu espero muito, sinceramente, deixarmos aqui um conselho, Amilcar, que é... 2028, 2028, haverá um outro governo, não sabemos de que partido político, mas é importante que aqueles que hoje... Mas o programa tem um calendário, 2023 é 2026. Sim, sim, mas eu estou a citar 2028. Porque o que nós temos visto é que, depois que vem um governo, formam-se processos para os novos corruptos. Então, com um eventual novo governo, vai revertir esse processo? Pois pode reverter, pois pode reverter, pois pode reverter. Como nós revertemos o processo da Isabel dos Santos? A primeira coisa que o presidente João Lunes o fez é reverter a concessão que tinha sido feita da Marginal de Luanda. Ponto parágrafo. Como é da raza? Acha que o Estado está a perder dinheiro com estas privatizações? Eu acho que, ouvindo um pouco a voz dos especialistas nessa matéria e dando crédito a estas vozes, eu penso que existem aqui dois momentos que são importantes para avaliar esta situação que é a atuação do PROPRIV, o desempenho do PROPRIV. Até que ponto este programa vem ajudar a resolver um problema e não criar outro, talvez maior ainda? Tudo aquilo que disse o Paquice, tem a sua razão de ser, e muita gente está atenta com as unidades que foram cedidas, foram privatizadas e cria um pouco de estranheza os valores que são anunciados. Agora, é importante perceber que será mesmo o tempo certo para se realizarem essas privatizações? Penso que aquilo que aconteceu em 2019, quando o PROPRIV foi lançado, até 2022, o balanço que foi feito, foram apresentados números, números muito bonitos, mas foram também, ou não foram ouvidos aqueles números que fazem alguma, que causam alguma preocupação às pessoas. Porque não basta fazer a privatização por fazer. Nós hoje temos um balanço de 2.747 empregos criados, num total, dos quais 1.462 são novos empregos. 1.285 são empregos pré-existentes. Ou seja, o número de empregos, apesar de parecerem muito grandes, mas não são expressivos. Do meu ponto de vista, não são. E se formos só avaliar o desempenho deste programa, pelos números que são apresentados, eu acho que vamos incorrer num erro de análise da floresta, digamos assim. Nós estamos até a olhar para as árvores em vez de perceber a floresta. Há, de facto, uma tendência para nos livrarmos, digamos assim, de ativos, que ainda por cima são, tal como disse o Paguirre, são tornados, de facto, propositadamente devolutos ou desvalorizados. Não sei se... Bom, se propositadamente... Bom, mas essas empresas têm que... e devem dar lucro. Não, não. E devem criar riqueza nacional, portanto. O São Angola, Indiama, Bodiva, BFA, Ensa, Unital. Pois, homem, o que tem que dar lucro? Mas o problema é, por exemplo, nós tivemos... O Estado, quando foi daquele hotel continental, o Estado gastava... O Estado gastava perto de 60 milhões, 60 milhões de dólares. Qual hotel? Não é 60 milhões, acho 6 milhões. Para fazer... O hotel continental agora é até chegar a Eduardo Atel. O Estado não pôde manter os ativos, é verdade. Mas o Estado podia fazer parcerias com os privados. Nós não entendemos disto. Vamos ouvir o secretário de Estado. Sim, sim, faixa. Das finanças e do futuro, ele fala melhor do que nós sobre este assunto. Neste período vão ser privatizadas um total de 73 empresas e ativos, dos quais 21 são de referência. E nessas de referência, deixa-me destacar já quatro, cujos processos estão em curso. E são as fábricas CIF. Portanto, a cervejeira, cimenteira, logística e fábrica de automóveis. São quatro empresas de referência. Para além destas, temos outras empresas de referência nacional, que não são assim definidas por segmentação. Empresas do setor das telecomunicações, Unitel, TV Cabo, Multitel, que são empresas TV Zimbo, que vão ser privatizadas. Algumas delas através do mecanismo Bolsa. E também temos empresas do setor financeiro, banca, no caso o BFA, que vai ser privatizado também com recurso ao mecanismo de venda através da oferta pública inicial. Mas temos também outras empresas que não sendo ainda empresas que estão em condições de serem privatizadas via oferta pública inicial, serão feitas através do leilão em bolsa. O processo de privatização destas empresas irá arrancar no próximo ano, em 2024, e são essencialmente duas. No caso, a transportadora aérea, a TAG, e a fazenda Aldeia Nova. Portanto, estas duas empresas serão privatizadas por este mecanismo. E, finalmente, temos um conjunto de 62 empresas que vão ser privatizadas através de concurso público, que é um mecanismo que está definido também na própria lei das privatizações 10-19. Falou claro, Paquísio. Falou muito claro, falou muito claro, mas há problemas aqui. Veja, por exemplo, a questão da TAG, não é? A questão da TAG. Veja, fazendo comparação, os problemas que nós tivemos com a TAP, por exemplo, em Portugal. Os problemas que nós tivemos, não. Que os portugueses tiveram, não é? Nós, não. Mas há aqui questões interessantes. Por exemplo, a CIMA Angola, não é? Uma CIMA Angola. Quer dizer, e depois há aqui o pior problema, o americano. E eu, deixa-me dizer a eles, que Deus nos dê vida para a gente chegar lá. Só para dar uma nota, a CIMA Angola está na lista de unidades a privatizar o próximo ano, de 2024. Pois, mas a questão é, quem são as pessoas que vão comprar esses ativos de TAG? Quem são essas pessoas? E qual é o valor inicial da negociação? Isto tem que estar claro. Eu, Albino, para que isso tenho que poder ler, o fulano de tal, ou o grupo fulano de tal, quer comprar a TAG? Acho que... Mas, por exemplo, uma companhia de bandeira privatizada. Eu acho que nós vamos cometer um erro. Porque a razão é que nós fazemos parceria, não é? Como queríamos fazer com os árabes? A parceria. Mas tem que funcionar. A pergunta fica, Mirka, eu vou te passar a palavra para dar a comentar também, de que quem são essas pessoas? Vamos conhecê-las agora? Ou em 2028 ou 2029? Porque vamos conhecê-las. Vamos conhecê-las. Eu acho que o processo, como um todo, está a ser demasiado seller e isso também preocupa. É um pouco, entre aspas, suspeito. Por estar-se a fazer assim, parece que estamos a vender. Acha que o tempo é curto para tantas empresas de referência? Exatamente. Não, o resultado é este. Nós temos estado a anunciar muitas empresas, muitos ativos, alguns, inclusive agora o secretário de Estado esclarece que vão ser pelo menos duas modalidades de cedência desses ativos, leilão em bolsa e concurso público. A verdade é esta. Nós temos um déficit de transparência, isso já foi reconhecido pelas autoridades, há um déficit de transparência que leva muitas vezes às especulações. E neste caso, tratando-se de empresas com tanta visibilidade, empresas importantes para a nossa economia, e toda a gente as conhece, ouvir que vão ser privatizadas, causa sim alguma estranheza por causa do impacto que elas têm nas nossas vidas como cidadãos. Realmente, ouvir, por exemplo, a TAG, e não é só a TAG, o secretário de Estado falou da TAG, mas, por exemplo, nós temos o novo aeroporto de Luanda, também está na lista dos ativos a privatizar. Esse é um exemplo. Nós temos a Lenda Ensa, temos a TECU, temos um universo muito grande de empresas a privatizar que realmente preocupa as pessoas, preocupa as pessoas que têm interesses também ao investir, mas também aqueles que são os destinatários finais dos serviços prestados por essas empresas. Mas aqui há um grave déficit de transparência que o Paquici não acredita nesse processo de privatizações. Amilcar, eu tenho muito respeito pelas pessoas que estão à frente desse processo. Um respeito muito grande. Mas eu tenho dificuldades em compreender. Por exemplo, a nível das operadoras de telefonia móvel, nós temos empresas portuguesas de renome, que estão há muito tempo no mercado, que queriam vir para cá. Mas quando vêm para cá, olham para o processo, não acreditam, vão-se embora. Ou então as sul-africanas não vêm para cá, não acreditam nisto. Eu peço desculpas dizer isso dessa maneira. Mas agora, se nós queremos realmente privatizar ativos importantíssimos do Estado, e falamos de várias coisas, quer dizer, então não nos interessaria a nós que, por exemplo, falando-se de uma cadeia de televisão ou de outra de transporte, nós tivéssemos aqui uma empresa alemã a dizer, eu vou participar desta privatização. Uma empresa alemã. Por que é que os alemãs não vêm para participar destas privatizações? Porque os processos são muito complicados e aumenta a opacidade. De repente, e eu vou-te passar a palavra com isso, de repente, nós temos... Mas é também preciso salvaguardar, digamos, o interesse nacional. Exatamente. Nós temos, de repente, nós temos os novos ricos, como diz o professor Francisco Lançar, os donos disto tudo, eu ando com o meu corte, os donos disto tudo, os novos donos disto tudo, a ficarem com aquilo que era dos donos de antigamente. Esta linguagem minha é triste. É muito triste. Doutor Paquice. É muito triste. Mas parece que é isto. Os novos donos disto tudo, que nunca aparecem, têm os textos de ferro, ficam com isto tudo. De repente, é triste porque há ativos muito importantes, por exemplo, penso na TAG, é a nossa bandeira. Por que razão é que nós não fazemos parcerias públicas ou privadas com empresas nacionais credibilizadas ou então internacionais que nos possam ficar com uma TAG? Oh, americano, não vou fazer publicidade, mas já viajo na Emirates. Já viajo na Emirates, nunca viajo na Emirates, já viajo na Emirates. Mas o conforto, a maneira como se está, a seriedade. Por que é que nós fugimos aos sérios e queremos aqueles que não aparecem? Eu não me pareço sério isso. Há aí um interesse, há quem alega ou levanta interesses de soberania e coisa e tal. Do meu ponto de vista também não colhem, porque a mim parece que mais justifica a nossa própria incapacidade para negociar e defender os nossos interesses em sede de uma negociação séria. Porque nós temos, aliás, a imagem da Angola internacionalmente, eu diria que é positiva, ainda apesar dos pesares. É positiva. O interesse pelo investimento em Angola é grande ainda, é relevante. Mas também é relevante o número de instituições que desistem. E era necessário perceber porquê que desistem. Nós falamos muito, e tem-se defendido isso, a situação do ambiente de negócios. O ambiente de negócios, o entendimento de ambiente de negócios em Angola não pode ser diferente do entendimento de ambiente de negócios na Singapura, ou no Brasil, ou aqui mesmo na África do Sul. Ambiente de negócios é ambiente de negócios. É estranho que o nosso ambiente de negócios atraia alguns, mas afugenta uns tantos. Mas o ambiente de negócios, sabe, é criado pela transparência. Não é só a transparência. Manda Rosa. Existem outros elementos, claro, mas a transparência é um elemento fundamental. Isso é verdade. É, porque a transparência cria confiança, sabe? Exatamente. A transparência cria confiança, não é? Quando a gente não tem transparência, não cria confiança o investidor. Não temos como, e nós estamos a fugir daqueles que podiam ficar com essas empresas, fazer um trabalho muito sério para ajudar o nosso país a crescer. E nós estamos a conseguir. E nós estamos a conseguir. Música 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 Música